A polícia prende 12 pessoas suspeitas de fazer assaltos a pedestres no Brás, na região central de São Paulo. Entre os presos estão 10 adultos, sendo 4 mulheres. Dois menores também foram apreendidos. As prisões foram feitas após a TV Globo flagrar os ataques na região da avenida Rangel Pestana, no Brás. O grupo, conhecido como a Gangue das Bonitonas, agia em plena luz do dia. Os assaltantes se misturavam aos pedestres e abriam as bolsas das vítimas. Eles também levavam mercadorias. Segundo a polícia, a quadrilha que foi presa hoje já praticava furtos aqui na região do Brás há pelo menos 40 dias. Os policiais investigam também a participação de outros dois ou três grupos que agem da mesma forma. Aqui não é difícil encontrar pessoas que já foram vítimas dos assaltantes. Aqui, uma só. A gente vem com medo, né? Vem com medo, muito medo. Foi pouca coisa, mesmo compra que eu tinha feito, alguém pegou de dentro da minha sacola e eu não percebi. Ah, roubaram, roubaram eu e minha amiga, né? Levaram o dinheiro, o documento. Como é que eles agem? Abrem a bolsa? É muito rápido, a gente nem percebe. Segundo comerciantes, hoje o policiamento foi reforçado na região. A Secretaria da Segurança Pública informou que existem mais policiais onde há maior incidência de crimes e que neste ano, 89 pessoas foram presas por roubo e furto só na Avenida Angel Pestana. A gente está vendo não só aqui, né? No redor aqui, na feirinha, tem segurança. Dá um pouquinho de tranquilidade pra gente, né?